Se você gosta de saber das novidades de estar por dentro dos lançamentos nacionais, fica comigo, porque eu tô com uma caixa recheada aqui de delícias pra vocês, o Boticário e muito mais. Oi, gente, tudo bem? Que saudade que eu tava de vocês do nosso cantinho 2023, começando oficialmente aqui no canal. Tirei uns dias de férias, uns dias pra descansar e tô de volta. 2023 vai ser um ano maravilhoso, abençoado e repleto de coisas boas pra nós e de muitas novidades maravilhosas aqui no canal. Então, bora, nada melhor do que voltar, do que iniciar falando de novidades, falando de lançamentos. E eu tô com uma caixa aqui recheada de coisas boas. E vocês já sabem que essas novidades, elas vêm de onde? Da loja da Ligia, que é a minha consultora, o Boticário, o Eudora, a Avon, a Natura, quem disse Berenice, enfim. Eu compro todos os meus nacionais com ela e sempre fica na descrição do vídeo pra vocês. Os contatos da Ligia, ela tem loja no Shopee, loja no Mercado Livre, então vale muito a pena em ambas as lojas. Os preços são sensacionais, você consegue encontrar aí frete grátis nos produtos, enfim, é muito bacana. E é isso que a caixa está com muita coisa que eu queria conhecer. Lançamento do Boticário, lançamento, quem disse Berenice, produto de backup, enfim. E eu vou começar pelos dois lançamentos do Boticário, de uma linha muito famosa da marca, muito querida. E eles estão sendo aí muito comentados. E eu tô falando desses dois, Shockberry e Shock Mint. Eu tava muito curiosa, todas as vezes que tem lançamento da linha G, hoje a gente fica aí na querência. Eu quis muito conhecer pra trazer pra vocês as minhas opiniões. Recebi muitas perguntas em relação a eles. Conheci os dois com vocês lá na rede vizinha. Então assim, eu fiquei mais sumidinha daqui, mas lá na rede vizinha eu tô sempre compartilhando do meu dia a dia. E eu fiquei muito na curiosidade desses dois, por eles serem derivações, por eles serem flankers do Shock. Que é um sucesso, é um perfume que tá em linha há muitos anos e é sempre um sucesso de vendas da linha G.E.O. Então fiquei ainda mais na curiosidade. Vocês sabem que o Shock é um dos meus favoritos. É o meu favorito da linha G.E.O. até então. E esse daqui, o Shockberry, seria algo como baga, bagas vermelhas, frutas vermelhas. E é exatamente esse cheirinho que ele entrega. Vou mostrar pra vocês, ó. A caixa é uma caixa simples e aqui vem esses desenhos de frutas vermelhas. Assim é o frasco dele. Esse frasco já mais leitoso, que passa essa ideia mais cremosinha. E é exatamente isso que ele entrega. Não vou falar tantos detalhes pra vocês, porque eu quero trazer uma resenha completinha. Vou borrifar ele aqui. E ele tem essa saída com frutas vermelhas. Tem uma sensação levemente azedinha. Mas rapidamente ele já vai encorpando, ele já vai trazendo à tona esse lado caramelizado. Ele tem nota de chocolate. A gente sente essa mistura. Então ele tem esse lado caramelizado bem proeminente. Tem nota de toffee. Então é essa mistura de toffee, do chocolate. Então vem o caramelo, chocolate, praliné. Tem também o Benjoim, que traz uma sensação até de levemente torradinho, sabe? Bem ao fundo da fragrância. Muito gostoso. Pra quem é formiguinha, é uma fragrância pra você experimentar. Não achei ele tão diferenciado no sentido de que senti essa fragrância. E é muito diferente de tudo que eu tenho aqui na minha coleção, não. Eu tenho até algumas fragrâncias que tem essa proposta olfativa, mas nada exatamente igual também. Mas na resenha eu quero trazer pra vocês opções. E eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de ter perfumes da mesma vibe. Tem pessoas que gostam. Então eu quero contar esses detalhes na resenha, mas gostei. É um perfume que não teve um desempenho muito grande na minha pele, mas também não deixou a desejar um lançamento delicioso. Ao Boticário trazendo aí mais um docinho gourmand da água na boca pra agradar as formiguinhas. Então se você é formiga e ainda não experimentou o Shockberry, você tá perdendo tempo. Tem que experimentar porque é um perfume que você pode se apaixonar. E claro, lá na loja da Ligia vocês vão encontrar o melhor preço, além do melhor atendimento. Como eu disse, tá tudo na descrição pra vocês. A Ligia é um amor. Eu sei que vocês já compram, já amam, mas eu sempre falo pra quem tá chegando no canal, porque tem sempre gente nova. Então eu sempre indico a loja da Ligia pra que você conheça e possa adquirir o seu cheiroso aí no melhor preço. Então vamos falar do outro lançamento, que é o Shock Mint. E assim, esse perfume deu o que falar. Muita gente gostou, mas muita gente criticou também. Porque no nome dele você imagina uma mistura de chocolate com menta. E eu também, eu sou do time das pessoas que não sentiu o chocolate. Não sentiu o chocolate tão destacado, porque na verdade eu imaginava um perfume bem gourmand. Como se a gente vai à sorveteria. Aquela sensação que a gente tem quando a gente mistura um sorvete de chocolate com um sorvete de menta. Que fica aquele doce, fresco. Enfim, era muito do que eu imaginava nesse perfume. Mas eu também não senti o destaque pro chocolate. A apresentação dele tá bem bonita. E remete a essa sensação, né? Doce e fresca da menta. Mas não foi isso que eu encontrei. Mas não que ele seja um perfume ruim. Só que eu criei uma outra expectativa pra ele. Vou borrifar ele aqui desse lado. E ele abre bem fresco, bem aromático. Eu sinto um frescor muito gostoso. Apesar de não sentir a menta também tão destacada. Mas aqui a gente percebe esse frescor. Uma sensação até mais geladinha. Que eu acredito que seja a menta que tá contribuindo pra isso. E à medida que ele vai evoluindo, ele vai adocicando. Mas não sinto esse chocolate destacado. Ele é um perfume que apesar de ter a proposta compartilhável. O Boticário lançou ambos com essa proposta compartilhável. Mas esse daqui, ele vai agradar mais os homens. Porque ele tem essa pegada de perfume masculino. Claro que se você é mulher e gosta da proposta dos perfumes masculinos. Você pode gostar dele sim. Mas eu sempre reforço. Porque algumas mulheres que não gostam da proposta de perfumes masculinos. Podem comprar e se frustrar. E sim, ele vai mais pro lado masculino do que pro feminino. Ele tem uma saída bem fresca, aromática. Que é muito característica de outros perfumes masculinos. O Shock Mint é um perfume que ele veio com esse frescor. E também com versatilidade. Dá pra ser usado no verão, em todas as situações. Já o Shock Berry, ele é bem docinho. Ele é um perfume que eu vou preferir usar em dias mais amenos. Porque eu acho que num dia muito quente, ele pode enjoar. Esse daqui já tem essa versatilidade e esse frescor. Na verdade, eu acho ele mais fresco do que adocicado. Apesar de que ele vai adoscando. Igual agora eu borrifei. Ele já tá ficando com a base mais cremosa. Mais aveludada. Então, a gente vai sentindo que notas adoscadas vão aparecendo. Mas não da forma como eu imaginei. Mas não deixa de ser um perfume gostoso. Apesar de que ele vai bem pra esse lado masculino. Eu acho que eu não vou conseguir usar tanto. Não é um perfume, sim, que me conquistou demais. A ponto de eu falar. Não, é um perfume que ele vai mais pro lado masculino. Mas eu vou usar bastante. Não é o caso. Mas o maridão amou. Ele gosta dos perfumes frescos. Até levemente adoscado. É muito a vibe dele. Então, assim. Já garantiu mais um pra coleção. Mais um pra ele se jogar. Mas em breve eu vou trazer todos os detalhes pra vocês. E apesar desse daqui não ter sido o meu favorito dos lançamentos. Ele deu um show de desempenho. Ele fixou mais que o Shockberry. Me surpreendeu nesse sentido também. E sendo um perfume fresco. E isso me surpreendeu muito. Porque eu imaginei que o Shockberry, por ser mais docinho. Com a base mais pesada. Fosse fixar mais. Mas esse aqui acabou fixando. Enfim, os detalhes eu trago pra vocês na resenha. E como eu tô aqui mostrando pra vocês as novidades. O que que tava aí na minha listinha de querências. Eu quero aproveitar pra trazer uma dica pra você. Na hora de adquirir as suas querências. Ter uma economia em dobro. E é sobre o Cuponomia. O Cuponomia é um site onde você vai encontrar mais de 2 mil lojas cadastradas. Eu sei que vocês já usam. Já amam. Mas se você tá chegando agora e ainda não conhece o Cuponomia. Sabe o que que tá acontecendo? Você tá perdendo dinheiro. Porque dentre essas 2 mil lojas cadastradas. Você vai encontrar milhares de cupons de desconto. E também o Cashback. Lá você encontra lojas como Shopee. Mercado Livre. Amazon. Época Cosméticos. Naturo Boticário. Todas essas lojas que a gente compra. Que a gente ama. Vai encontrar os cupons de desconto. E também o Cashback. Que é você receber parte do seu dinheiro. De volta na sua conta do Cuponomia. Exatamente. Uma parte da sua compra vai voltar pra sua conta do Cuponomia. Você acumulando 20 reais. Você já consegue resgatar direto na sua conta bancária. Exatamente. Então é dinheiro de volta no seu bolso mesmo. Aproveite. Se cadastra o Cuponomia no link que tá aqui embaixo no box de informações. Já garanta 5 reais na sua conta. E economize muito com o Cuponomia. E bora que tem mais um lançamento incrível pra mostrar pra vocês. Esse eu tava muito curiosa. Você também vai encontrar na loja da Ligia. E eu tô falando dessa linha da Candice Berenice. Que é a linha Sete Belo. Gente, o que que tá essa linha Sete Belo. Que tá a coisa assim mais fofa desse mundo. E pra você que ama bala Sete Belo. Imagina esse cheiro em forma de hidratante. Em forma de splash. Assim, sensacional. Vou borrifar o splash aqui pra poder sentir junto com vocês. Eu ainda não usei, tá? Esse aqui eu quis mostrar em primeira mão. Mas eu cheguei a borrifar. Senti a fragrância. Mas ainda não usei. E que delícia. A boca enche d'água. É muito cheiro de bala Sete Belo. Essa mistura de frutas vermelhas. Azedinha. Bem cremosa. Bem lactônica. É um cheiro viciante. Eu tô doida pra usar essa linha. Me segurei pra mostrar pra vocês aqui em primeira mão. Os perfumes da linha G eu já usei. Mas esse daqui eu não usei. Quis mostrar pra vocês. Mas vou usar com certeza. E se vocês quiserem, eu trago resenha. Mas é que formiguinhas de plantão deste canal. Vocês já conheceram Sete Belo? Gente, comenta aí. Porque assim, eu vi esse lançamento. Confesso que eu não fiquei tanto na querência. Imaginei, não. Vai ser só mais um gourmand. Será que tem um cheirinho tão parecido com o bala Sete Belo? Enfim, devido a lançamentos recentes. Falei, ah, será? Gente. E aí bateu a querência. Eu conversei com algumas seguidoras. Algumas perguntaram. Disseram que conheceram. Outras disseram que queriam muito conhecer. Mas queriam saber a minha opinião. Aí foi batendo. A querência foi batendo. E aí eu adquiri lá na loja da Lígia. E amei. Já tô doida pra usar. E é o tipo de docinho que a gente consegue usar em dias quentes, tá? Porque como ele tem essa mistura de frutas vermelhas azedinhas. É super gostoso. Fica confortável. O hidratante é esse de bisnaga de 200ml. Que é a loção hidratante. Desodorante corporal. Com cheirinho de Sete Belo. Deixa sua pele macia e perfumada. Eu imagino que o cheiro desse hidratante esteja tão perfeito quanto o Splash. Porque eu ainda não conheci, ó. Deixei pra conhecer com vocês. Tá lacradinho. Então vou tirar aqui o lacre pra gente conhecer juntos. Quero ver também a textura. Espero que seja aquela textura dos hidratantes 200ml. Que é uma textura consistente. Mas que ao mesmo tempo não pesa tanto na pele. Consegui puxar o lacre aqui. Deixa eu enroscar aqui pra gente sentir. Vamos ver a textura. Ai gente, ele tem a corzinha. Olha que bonitinha. Amei. Ele é um tom de rosinha, claro. E o cheiro é igual ao cheiro do Splash. Que delícia, gente. Eu já tô ainda mais na querência pra usar essa duplinha. Veio também nesse kit. Veio o creme, o hidratante pras mãos. Eu não vou abrir porque eu tenho vários hidratantes pras mãos aqui. Inclusive tô usando alguns. Mas imagino que tem o cheiro perfeito também. Só não vou abrir agora. E o gloss. Que eu queria muito experimentar também. Que é o gloss labial explosão de framboesa. E gente, as embalagens da quem diz perenice, assim. São muito lindas. São lúdicas. Eu acho que a marca arrasa. E olha que lindo esse gloss. Pra poder usar com o lip tint. Com o lip tint mais vermelhinho. Pra usar sozinho também. Contornar a boca e passar ele. Com certeza em breve vocês vão me ver usando. E o cheirinho. Gente, é o mesmo. Eles conseguiram imprimir o cheirinho aqui também. Muito gostoso. Pra quem é fã de bala sete belo. Se joga. Porque tá o cheiro idêntico da bala. Assim, é incrível, né? Como que as empresas conseguem reproduzir. Esses cheiros tão lúdicos. Tão gostosos. E que dão água na boca. Tô apaixonada. E tem mais uma novidade pra compartilhar com vocês. E é um backup. E assim. Quando eu faço backup. Ou é algo que eu conheci. Que eu usei demais. E que eu já preciso de um backup. Ou é algo que eu gosto bastante. E fiquei sabendo que vai ser descontinuado. Pois é. Agora o papo não tá tão divertido. Mas infelizmente. Fiquei sabendo que será descontinuado. No site oficial da marca. Já não tem mais o produto. E eu tô falando do Splash. O Dream. Viagem Encantada. Vocês sabem que é o meu Splash nacional favorito. E eu fiquei sabendo que o Boticário iria tirar de linha. Então já garanti meu backup com a Ligia. Ela tinha algumas unidades. Não sei se ela ainda tem em estoque. Mas se você, assim como eu. É fã do Viagem Encantada. Vale a pena conferir com ela. Pra ver se ela tem ainda mais algumas unidades. Porque assim. Ali arrasa. E ela me salvou. Ela tinha. E eu garanti um backup. Eu recebi também várias mensagens. De várias seguidoras desesperadas. Ju, você viu. Vai tirar. Então eu já corri. Garanti. E fiquei muito triste. Por quê? Porque é um cheiro delicioso. Um gourmand na medida certa. Ele é bem docinho. Mas ao mesmo tempo é confortável. Aquilo que eu sempre brinco com vocês. É uma mistura de tudo quanto é coisa doce. Junto com essa pera caramelizada. É um dos mais vendidos. Se não o mais vendido da linha. Então assim. Não entendi por que que o Boticário vai tirar o Viagem Encantada. Espero que volte com ele. Às vezes vai mudar a linha. Vai mudar a frasco. Enfim. A gente se ilude. A iludida. Mas eu quero acreditar que o Boticário vai voltar com esse cheiro em breve. Porque assim. Que tristeza tirar. E se você ainda não teve a oportunidade. Ou se você colocou ele na sua lista de querências. Mas ele não foi uma prioridade. Mas você quer conhecer. Então não perde tempo. Porque realmente está ficando mais difícil de encontrar. Então garantir meu backup com a Ligia. Então vale a pena conferir com ela. Porque quando eu adquiri ela ainda tinha algumas unidades. E assim. Garantir meu backup. Vocês sabem que eu tenho muitos perfumes na minha coleção. Muitos splashes. Então para um perfume ou um splash acabar. É algo que eu tenho que usar com muita frequência. Então no caso do Viagem Encantada. Eu vou dar aquela segurada. Usar em momentos especiais. Guardar meu backup. Fiz um backup só. Porque ele é o suficiente. Eu tenho aqui algumas fragrâncias que saíram de linha. Algumas que eu fiz backup. E assim. Ainda não precisei mexer no backup. Então não fui na emoção. Não peguei tantos backups assim. Porque eu sei que um vai ser o suficiente. Quando eu abri meu backup. É aí que eu vou usar a conta gotas mesmo. Mas espero que o Boticário ouça o nosso apelo. Eu sei que muitas pessoas ficaram tristes. Já deu o maior comentário. Então espero que a marca volte em breve. Que não tire o Viagem Encantada de linha. Porque ele é um sucesso. Viu Dona Boticário? É muito gostoso. A gente ama. E a gente não queria que ele fosse descontinuado. É sempre uma delícia compartilhar com vocês as novidades. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu quero saber de vocês. Se você já conheceu esses lançamentos. Se não conheceu. Se está na lista de querências. Se está com alguma dúvida. Deixa tudo nos comentários. Que eu vou amar bater esse papo com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar o seu joinha. Para não perder nenhuma novidade. Vou deixar mais vídeos perfumados para vocês assistirem. Então maratona aí o canal. Porque tem muito conteúdo para vocês. Muitos vídeos de novidades. Muito Boticário. Muitos lançamentos. Então bora maratonar. E é isso. Muito obrigada pelo carinho. Pela companhia. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.